Aplausos Aplausos 3 رفیا 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 O caralho eu não me esquecer Eu não me esqueça O que é isso? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FABASIL FABASIL FIBASquis FIBAS 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 FIBud FIBAS FIBAS A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A pacar mu papel G pandai Suami IAST ALPOS DI A CIDADE NO BRASIL Aku carbono Aku kan gua Hai AA Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.